No início ali, tu falaste sobre a liberdade e sobre tu ceder a desejos ou não ceder a desejos. Me corri se a palavra é essa ou não. Mas tem essa coisa de problema da linguagem, de a gente poder falar sobre liberdade entrando no estoicismo. Porque tu para pra pensar na população como geral, a pessoa é livre e boa parte da população vai aceitar que ela é livre se ela ceder aos seus desejos. E o estoico diz, foi bastante claro, me corri se eu estiver errado, que tu é livre se tu não ceder aos seus desejos. Como é que é isso aí? Como é que é esse negócio? Por que eu não posso ceder aos desejos para eu ser livre? Perfeito, perfeito. Eu acho que aí mora, na minha concepção, Júlio, a grande vitória, o grande ponto do estoicismo. Na minha visão, e aí tem pessoas que concordam mais ou menos, mas os que concordam menos não me convenceram até hoje, o legado do estoicismo para o Ocidente, na minha visão, é esse. E isso influenciou gigantescamente, independente de religião nossa, de quem está nos ouvindo, o modelo social nosso, que é um modelo social cristão. O cristianismo leva isso, na minha visão, do estoicismo. Nós não somos livres quando nós nos entregamos aos nossos desejos. E isso é uma coisa muito mais que venceu ao teste do tempo, como disse Taleb, e por isso, para mim, é o que tem de mais respeitoso do que uma coisa que a gente vai poder realmente provar agora. Faça agora e me diga como você se sentiu. Eu acho que é esse imediatismo que mudou o jogo todo. Hoje, se eu falar assim para ti, Júlio, tu está fazendo dieta. Cara, resiste, tu vai almoçar daqui a pouco, mas resiste a macarronada com uma salada. E depois tu vai me dizer, no meio da salada, no meio que eu estiver comendo, quando tu tiver a maior resistência do mundo, tu vai me dizer se tu é mais livre ou não. Tu vai dizer que não é, né? Porque se eu tivesse comido a macarronada, é óbvio, né? Agora, isso não é um bom teste. Tu vai me dizer isso daqui a um ano. Faz isso durante um ano e me responde. Tu foi livre ou não comendo a salada, né? Trabalha com afinco e com moral e seja justo e leal às pessoas que são leais a você. E me diga depois se isso não parece ser maior liberdade do que você ser promíscuo, traidor e leviano e uma pessoa de, como diz nosso Olavo de Cavalho, um homem geleia, né? Que muda de opinião o tempo todo, né? Existe um paradoxo, talvez, que tu falaste, de como nós somos livres quando nós decidimos livremente, essa é o justiça da questão, decidimos livremente não sermos livres e facilmente levados pelos nossos desejos, né? Eu costumo dizer, e a maneira que eu tenho de pensar, que é um pouco estoica, né? Nada de científico, de coisa de alter ego, não sei o quê, de Freud, não estou falando dessa coisa, do ID e tal, deixa essas definições de lado, mas é uma coisa mais simplista, que é mais ou menos assim, é assim que eu encaro. É como se a gente disse quem nós somos, o ser nosso, que é esse ser que está baseado em virtudes, é aquele ser que se sente mal quando a gente sabe que faz algo errado, isso eu acho que é uma coisa fantástica, se me desculpa, porque eu fiz algo errado, né? Assim, pô, eu traí minha namorada, eu tenho que me estimar com isso, né? Isso é nobre, né? Eu roubei, eu tenho que me estimar com isso, eu fiz uma coisa errada, isso é o seu ser falando. E tem o ego, que eu acho que vem assim, mascarando a coisa toda, né? Que é quem tenta falar que não, né? Não, tu traiu tua namorada, mas tu traiu porque ela não fez sexo contigo e tem uma semana. Então, ó, Raduano, não é uma coisa tão ruim, né? Tu tá, ó, pô, cara, tu roubou, mas vê só, tu roubou de alguém que rouba, então tu, né, tu tá fazendo aqui uma coisa que, ó, no final não é, assim, que é o ego, né? E eu acho que nossos desejos são do nosso ego, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.